Olá pessoal, eu me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de Fifi de Trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no Insta e bora pra mais uma dica, pessoal. Hoje eu vou fazer uma análise de mercado com vocês, vou dar uma dica pra vocês do que vocês devem fazer amanhã, tá? Então fica até o fim do vídeo. Vou passar alguns flips, tá bom? Prestem atenção nos flips, rapaziada. Flip, a gente compra hoje pra vender na quinta-feira até as 10 horas da manhã, tá? A partir das 10 horas, os jogadores metas dá uma subida. Então prestem atenção nesse vídeo, tá bom? Referente, vamos começar aqui. Eu tô ainda com as minhas forragens, tá? Não vendi todas, estou aqui com as minhas forragens. Haaland, eu tô vendendo a 22k, tô insistindo a 22k. É muito 84, que eu tô guardado aí. Tote também é investido. Paulinho ainda tem. Eu vou, não vou me desfazer hoje, tá? De todos esses jogadores. Eu acredito que eu vou... Tem ainda muitos ali que tá 59, mas tem muitos que eu não listei, tá bom? Não tá listado. O que eu vou fazer? Pessoal, amanhã a EA pode mandar alguma garantia novamente ou 85 mais. E esses 84, eles podem subir um pouquinho mais, tá? Vamos lá pro FuteBin, que eu consigo até demonstrar melhor pra vocês. Mas antes, por favor, rapaziada. Para só nesse momento e deixa o like. Bom que me ajuda demais, me motiva a trazer vídeos. Eu sei que eu tô meio corrido, mas eu posto vídeos lá no Insta. Se você não me segue lá no Insta, tá na descrição do vídeo. Segue lá no Insta, segue lá na roxinha, nas lives. Eu não tiro dúvidas. Nas lives eu dou dicas, então cola na live. A resenha é muito legal. Eu sempre curto conversar com vocês, então cola na live. Bora lá. Pessoal, vamos ver aqui. Forragem. Eu falei pro pessoal, desde o começo dessa semana, eu falei, gente, eu acho meio arriscado em forragem altas, tá? Essa semana. Eu ainda acho que é. Bom, eu acho que as forragens baixas que dão, que são mais seguras. Lembra que desde o início do Tote eu falei, pessoal, os 83 nessa época são os mais confiáveis? Os 86 realmente são, tá? 86, ó, deu uma subida, mas já tá tendo uma recuada. Tá mais alto do que tava ontem. Beleza, aqui, ó. Mas se amanhã aí mande algo que não faça os 86 subirem, aí é um risco muito grande, tá? Que é o vale a pena investir? Se você for um cara muito corajoso, se você for um cara muito corajoso, você poderia pegar um piquê, tá saindo pro 26k agora, tentar pegar ele a 25k, né? E amanhã torcer pra que a EA mande alguma coisa que faça as forragens altas subirem. Aí é uma possibilidade, tá bom? Se você não é esse cara que gosta de se arriscar, pega suas coins, investe, já investiu, espera até amanhã, as forragens vão dar uma subidinha, 84 principalmente. E aí, na sexta-feira, você vai ao mercado comprar suas forragens novamente. Bom, esse é meu conselho pra vocês. Então, 85, 86 tá alto, porém, se aí mandar alguma coisa aí, os 86 pode subir um pouquinho, tá? 85, 85, ó, deu a subida e depois caiu, tá? É aquela coisa, não veio o DM repetitivo, então eles sobem na hype e depois começam a cair de novo. Que é o vale a pena investir em 85? Gente, é o mesmo conselho que eu dou pra vocês referente aos 86 também, tá bom? A tendência desses jogadores a subir um pouquinho é se vier algum conteúdo bom. Se não vier conteúdo bom, essas forragens vão cair muito, tá? Lembrem disso, rapaziada, antes de comprar seus investimentos, tá bom? Quando a gente investe em forragem, a gente depende totalmente da EA, tá bom? Então, depende do conteúdo. Se a EA trazer um conteúdo bom, a gente vai lucrar bem. Se a EA trazer um conteúdo ruim, a gente não vai lucrar muito bem. Eu, eu, eu iria em alguns 84 que ainda tá valendo a pena. Por exemplo, Pise tá 8,300, se eu tentem pegar a 8K, tá? Vou até aumentar a tela aqui. Por exemplo, Pise a 8K, Cruzavique a 8,300, 8,200, acredito que vale a pena. Vai ter um lucrozinho, ele pode bater 10K. Se você ganhar 2K de lucro, tá ok. E aí, ganhando 1K amanhã de lucro, tá ok também, rapaziada. Dá pra fazer essa flutuaçãozinha, tá? É você comprar nessa baixa de agora da noite. Já tá começando, umas 10 horas começa uma baixa maior. E é onde vocês conseguem comprar e vender durante a parte da manhã, tá bom? Eu iria nesses aí 84. Eu iria em 84. Esses seriam meus conselhos. Não foquem simplesmente em 84 que eu tô passando aqui pra vocês. Foquem nos 84 que tem um link bom e que tá num valor acessível. Vê a flutuação dele, vê o quanto ele bateu semana passada com o conteúdo, sem conteúdo. Vê essa movimentação, pessoal. Bom, 83, 83 acho que já tá no teto, né, rapaziada? Já tá no teto. 277. A gente já viu 83 tá mais caro do que isso, né? Eu não iria em 83, sendo sinceramente com vocês, tá? Se eu falar assim, ó gente, não vai em 83 e amanhã em 83 tá tudo 10k. Foi um risco que você assumiu e é o lucro que você vai receber. Mas existe um grande risco, tá? Porque eles já mandaram a garantia da Liga da China. Com o overall 82, lembra que eu falei? 82, 81, vão, investem. Porque vai dar muito bom. Quem investiu hoje lá, até no Discord, eu postei lá no Insta também. Aqui, ó. Eita, nossa. Vamos aí. 80. Meu Deus. Vamos aqui, ó. Eu lembro que em live eu passei isso pro pessoal. Eu falei, ó. 81 mais barato, 750. Não tem mais nenhum. O mais barato atualmente é 1.500, tá? 1.500. E eu tinha passado em live pro Jasper. Vamos ver quanto o Jasper tá custando agora, rapaziada. Jasper. Opa. Ele é 1.81. Eu passei e ele tava 750. Rapaziada, hoje à tarde tava vendendo pro 3k. Esse carinha aí, tá? Então quem segue as dicas vai lucrar. Quem segue as lives vai lucrar, gente. Sempre. Tá bom? Vou passar flipzinho pra vocês agora, tá bom? Flipzinho, rapaziada. Vai ser interessante amanhã. Vou passar aqui, ó. Quem quiser comprar. Quiser se arriscar, tá? Porque imagine assim. A gente tem a liga da... Da... Da Itália, né? Eita. Insigne. Insigne, rapaziada. Deixa eu ver. RTTF, rapaziada. Ele tá custando 51k no PS4, 49k e 500k no Xbox e 75k no PC, tá? No PC, já tá quase ficando extinto. Eu não iria, tá? Eu iria aqui no PS4 até 52k, no máximo, tá? No Xbox, eu iria no máximo até 50k. Tá bom? E aí, esperar pra quinta-feira aí vender esses carinhas aí, porque é muito bom. Bom, vamos passar um outro. Deixa eu dar uma olhada no Muriel. Porque são jogadores que a gente vai utilizar, que o pessoal vai querer utilizar em time, tá? RTTF, ele tá custando agora, nesse exato momento, 19k. Eu iria em... Até 19k. É pra pegar pro 19k, que é o... Não. É até 19k, tá? 19k. Xbox também até 19k. PC até 24k. Eu acredito que seja um bom preço, tá bom? Pra flip, rapaziada. Pensem nisso. Pensem que quinta-feira, sexta-feira, o pessoal vai também querer montar time. E o pessoal vai ter coins. Então, será o momento onde o pessoal vai querer fazer um time da Série A Team. Então, é onde pode dar uma valorizada nesses jogadores metinhas aí. E o Muriel, todo mundo sabe que ele é bem bugadinho. Tem muita gente que usa, tá? E a avaliação dele é muito boa. O pessoal usa ele no segundo tempo. Ele faz muito gol, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, rapaziada, eu peço pra que vocês deixem um like pra me ajudar demais, tá bom? Me segue lá no Insta, ó. Vou até mostrar aqui hoje. Eu mostrei, eu postei várias coisas hoje no Insta. Eu passei dicas, né, de trade essa semana lá no Insta. Quem tá me seguindo, tá lucrando, tá? Ó, aqui eu postei, ó. É, comprada R$7.500, vendido por R$15. Deu bom. E agora eu tô vendendo por R$22. É, deixa eu ver outro. Paulinho, ó. Passei em vídeo, em live. E o Jasper, ó. Passei em live também. Aqui, ó. O Oscar eu passei pra vocês. Por 3K no PS4, Xbox. 3K no PC, 3 e 300. E aí eu postei aqui no meu Stories. Ó. De 3K foi pra R$5.400 no PS4. De 3K foi pra R$4.700. E bateu mais, tá? E no PC a mesma coisa, rapaziada. Então me segue lá. Tá na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser participar do grupo fechado, onde eu passo dicas todos os dias, tá na descrição também. Pessoal, nós teremos novos eventos aí. E o evento vai ser sensacional. Então se preparem aí financeiramente com o Coins. Pra vocês lucrarem muito, tá? Teremos jogadores sensacionais, com certeza, nessa Liga One. Tá bom? E eu vou postar mais vídeos aí sobre a previsão, tá bom? Então fica ligado. Deixa o sininho acionado aí. Beleza? E deixa o like, rapaziada. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu queria passar tudo, tudo pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e fui!